Shalom meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Moisés Figueiredo e nesse vídeo eu quero mostrar pra você como você pode interpretar a Bíblia Sagrada de uma forma totalmente diferenciada e fazer com que as pessoas fiquem apaixonadas em te ouvir. Na verdade eu descobri isso, foi de uma forma até bem inusitada. Em 2012, eu ainda um jovem convertido, recém-chegado à igreja, eu iniciei meus estudos dentro de uma instituição de estudos teológicos. Ali foi minha primeira experiência com a teologia, onde eu pude estudar vários assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. E ali, pessoal, eu tive uma experiência que pra mim foi muito boa, porque ali eu conheci vários pastores, obreiros, líderes de departamento, e isso me acrescentou muito na época ainda como um novo convertido. E após eu finalizar o meu curso de teologia, vários pastores que eu acabei conhecendo ali dentro do curso de teologia acabaram me chamando pra ministrar a palavra de Deus. Pessoal, pra mim foi uma experiência muito difícil e uma experiência muito boa ao mesmo tempo. Porque mesmo ainda muito novo convertido, eu sempre quis levar a palavra de Deus adiante. Só que eu não sabia que ia ser dessa forma. Por eu ter feito o curso de teologia e ler vários livros relacionados ao assunto, eu achei que seria um pouco mais simples. Ainda mais por ter uma vida sempre em oração e leitura da palavra, eu achei que ia ser mais fácil. Até que eu comecei a ministrar a palavra de Deus em algumas igrejas, e eu fui perceber que não era tão fácil assim. E no começo, pessoal, foi até que tudo muito lindo, tudo muito claro. Eu não tinha ainda observado certas coisas. Com o passar dos tempos, o passar dos anos, eu fui percebendo que as pessoas estavam sempre no celular durante as minhas ministrações. E não só durante as minhas ministrações, só que também de outros pastores. Então eu sempre percebi que durante a palavra de Deus, bastante pessoas ficavam com o WhatsApp, ficavam no Facebook. E isso pra mim, pessoal, foi uma coisa muito ruim. Eu ainda, como ministro do Evangelho, quando eu ia ministrar a palavra de Deus, e eu via aquelas pessoas no celular durante as minhas ministrações, durante as minhas ministrações de outros colegas, e isso realmente, pessoal, acabou me deixando um pouco chateado. Como já aconteceu com a maioria de vocês. Não tem nada pior do que a gente estar falando e ter pessoas ali no celular, no WhatsApp, no Facebook. Isso realmente me incomodou muito. E eu estudei várias formas na época para melhorar e contornar essa situação. Fazer com que as pessoas prestassem mais atenção no que eu estava falando, do que atenção no WhatsApp, ou até mesmo no Facebook, durante o culto. Até que eu fui num culto, pessoal. E esse culto eu nunca mais vou esquecer. Foi literalmente o culto que mudou a forma de eu interpretar a Bíblia Sagrada. O culto que realmente abriu a minha mente. E quando eu cheguei nesse culto, eu percebi que várias pessoas que costumavam ficar com o celular na mão, agora estavam todos com o celular guardado na bolsa, guardado no bolso. E eu sem entender muito bem o que estava acontecendo, até começar a ministração da Palavra de Deus. Todos que estavam ali, desde os jovens até as irmãs, os irmãos, todos que estavam ali na igreja, estavam prestando atenção naquele homem pregando, que hoje ele é um pastor. Pessoal, isso realmente mexeu comigo. Porque a maioria das pessoas que vêm pregar nessa igreja, a maioria das vezes as pessoas não dão tanta atenção, já para esse irmão que chegou agora, que está pregando aqui, todo mundo presta atenção. As pessoas guardavam o celular, saiam de casa para ir ver esse irmão pregar. E eu não entendi o motivo. Até que eu fui conversar com esse irmão. E foi quando tudo ficou mais claro para mim. E eu pude então perceber, durante esse irmão, pregando a Palavra de Deus, expondo a Palavra de Deus, que a forma que ele fazia a exposição da Palavra de Deus, era uma forma totalmente diferente, que nenhum outro pastor pregava. Que nenhuma outra pessoa estava expondo da forma que ele estava colocando a Palavra de Deus. Foi aí então que a minha mente deu um pequeno estralo. E eu consegui entender, por que aquele pastor, enquanto ele pregava, várias pessoas prestavam atenção, enquanto outras pessoas ministravam e ninguém prestava atenção. Acabando o culto, eu fui conversar com ele. E durante essa conversa, ele me falou certas coisas que me fizeram pensar sobre a interpretação bíblica e a forma de expor a Palavra de Deus. E conversando com esse pastor, ele me fez entender uma coisa que realmente me deixou bastante animado. O problema não estava em mim. O problema não estava nos outros pastores. mas sim na forma que a gente estava interpretando a Bíblia Sagrada e expondo ela aos nossos ouvintes. Talvez a falta de atenção das pessoas enquanto você está pregando a Palavra de Deus não seja em você, mas sim na forma que você está expondo a Palavra de Deus e fazendo uma interpretação da sua Palavra. Por que eu digo isso, pessoal? Hoje a maioria das pessoas, elas estão acostumadas a ouvir as mesmas palavras de pastores diferentes. Então vem um irmão tal, ele prega a mesma palavra dentro do mesmo versículo e vem um outro irmão e vai pregar no mesmo versículo e eles acabam pregando a mesma coisa. A gente costuma ver hoje dentro de algumas igrejas que fazem campanhas com um certo tema, então a pessoa prega sobre um tema, na outra sexta-feira, quinta, terça, dia de campanha, o outro pregador que vai pregar em cima da mesma campanha, do mesmo título, eles acabam pregando sobre a mesma coisa. E isso faz com que as pessoas deixem a atenção de lado. Eu fui perceber isso depois de muito tempo, que o problema não estava na pessoa, mas sim na interpretação que ela estava fazendo do texto que outras pessoas já fizeram. Eu fui perceber que a falta de atenção é justamente por causa disso. Várias pessoas usam os mesmos versículos para fazer as mesmas interpretações. Isso faz com que as pessoas não prestem atenção durante a ministração e elas preferem ficar, então, no celular. Pessoal, depois que eu conheci o método de interpretação bíblica, a forma de expor a palavra de Deus àqueles que estão me ouvindo, pessoal, graças a Deus esse cenário mudou. Agora, quando eu ia ministrar, depois de ter conhecido essa forma de interpretação bíblica, essa forma de expor a palavra de Deus, quando eu ia ministrar em algumas igrejas, eu comecei a perceber que as pessoas estavam guardando seu celular no bolso e isso me animou demais. Eu chegava em certas igrejas que eu já tinha passado e quando eu chegava nessas igrejas, as pessoas já guardavam o celular, guardavam na bolsa e elas prestavam, então, atenção no que eu estava falando. Mas por que isso tudo? Porque a forma que eu estava fazendo uma exposição do texto bíblico era uma forma diferente que elas ainda não tinham ouvido. Então, a falta de atenção das pessoas está justamente porque todo mundo fala a mesma coisa e interpreta os textos bíblicos do mesmo jeito. E graças a esse método de interpretação bíblico e a forma de expor a palavra de Deus, hoje esse cenário está bem diferente. Hoje, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, as pessoas já prestam um pouco mais de atenção porque elas sabem. O que elas vão ouvir durante aquele culto são coisas que elas não vão ouvir de outros pastores ou de outras pessoas. Pessoal, e foi pensando em ajudar pessoas a não passarem mais por isso, assim como eu, foi que nós desenvolvemos o nosso curso, que é o método de SAD. E é sobre esse método que eu quero te passar hoje. O que você vai aprender dentro dessa metodologia que nós desenvolvemos? Então, esse método de interpretação bíblica vai fazer com que você consiga extrair as melhores interpretações dos textos bíblicos. E agora eu vou te falar o que você vai aprender dentro do nosso curso de Hebraico Bíblico para Pregadores. Então, o nosso curso é composto por quatro módulos. O primeiro módulo do curso é o módulo focado em alfabetização bíblica. O que você vai aprender nesse módulo de alfabetização? Você vai aprender a ler em hebraico, escrever em hebraico, e o principal, fazer exegeses bíblicas utilizando o hebraico. Sabe aquelas palavrinhas em hebraico que as pessoas costumam falar durante as pregações? Agora você vai ter acesso a elas direto do hebraico. Então, nesse primeiro módulo, eu vou ensinar você a pegar uma palavra em hebraico e com base nessa palavra, você fazer uma exegese bíblica. Com apenas uma palavra em hebraico, você será capaz de fazer uma pregação de alto impacto, que vai fazer com que as pessoas fiquem apaixonadas, fixadas em te ouvir. Então, nesse primeiro módulo, a gente foca na alfabetização. Você vai sair alfabetizado em hebraico. O segundo módulo do nosso curso é chamado de Hebraico para Pregadores. Nesse módulo, você vai aprender a pegar uma palavra em hebraico e fazer uma exegese bíblica completa. Então, eu vou ensinar você a pegar uma palavrinha em hebraico e essa palavrinha, com base nos métodos de interpretação que vamos usar no curso, com apenas uma palavra, você vai conseguir fazer várias interpretações e mudar totalmente o contexto da sua pregação. Então, esse módulo hebraico para pregadores vai realmente fazer você ser um pregador de alto impacto, que enquanto ministra a palavra de Deus, as pessoas ficam fixadas em ouvir. Porque a palavra que você está expondo são palavras realmente diferentes que elas não estão acostumadas a ouvir no seu dia a dia. Então, esse é o nosso segundo módulo, onde vamos pegar palavras em hebraico, fazer interpretações bíblicas e também vamos fazer interpretações bíblicas no versículo, direto no hebraico. Então, vai ter aulas que a gente vai pegar o versículo em hebraico e a gente vai fazer a interpretação bíblica utilizando o hebraico nesse versículo. Já no terceiro módulo, eu vou mostrar para vocês como fazer uma interpretação bíblica utilizando os textos em hebraico. E o principal, pessoal, contextualizando ele com a cultura ali daquela passagem relacionada ao estudo. Nesse terceiro módulo de interpretação, a gente vai aprender sobre hermenêutica, homilética, métodos de interpretação bíblicos e outros assuntos relacionados à interpretação. A intenção é que você saia desse módulo, desse módulo 3, sabendo interpretar qualquer passagem bíblica que você se deparar em sua leitura. Beleza, pessoal? Vamos agora conhecer o nosso quarto módulo. No nosso quarto módulo, você vai aprender sobre ferramentas. Eu vou ensinar você a instalar o teclado em hebraico no seu celular. Seja seu celular um iPhone, seja o celular um Android ou qualquer outro dispositivo. Então, nesse quarto módulo, eu vou te ensinar literalmente ferramentas que vão facilitar os seus estudos no hebraico. Eu vou ensinar vocês a usarem dicionários online, pegar o texto direto do hebraico e fazer uma interpretação ali já usando as ferramentas online. Beleza, pessoal? E pra gente finalizar a parte de conteúdo que você vai ter acesso ao curso, A gente não poderia aprender hebraico, a gente não conseguiria aprender sobre as interpretações bíblicas de forma judaica sem falar, pessoal, da cultura judaica. Então, como bônus pra você, eu vou te dar exatamente o módulo extra. Nesse módulo extra, vai ser o módulo completo de cultura judaica. Nesse módulo de cultura judaica que vai vir como bônus, você vai aprender sobre as festas bíblicas, casamentos bíblicos e vários outros assuntos relacionados à cultura judaica. Aí você deve estar me perguntando, mas por que você quer fazer isso? Por que você está pegando tanto material e disponibilizando com um preço tão simbólico? Qual é o motivo de uma pessoa pegar tanta informação, tantos anos de estudo, pesquisa, investimentos em outros cursos e entregar tudo isso por um valor tão simbólico? Pessoal, é porque nós temos uma missão, que é levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar. E o principal, é capacitar pessoas para que elas consigam exercer o seu ministério e levar a palavra de Deus adiante. Então, a nossa maior missão é levar a palavra de Deus, levar a maior quantidade de informação possível para frente para que mais pessoas se aproximem do reino de Deus. Então, todas essas informações, todo esse conteúdo que juntamos, ele vem exatamente para cumprir essa missão, que é levar a palavra de Deus, o conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis. Para a gente finalizar esse vídeo, você deve estar se perguntando, falando, nossa, eu acho que eu vou pagar muito caro por um curso como esse. Qual vai ser o valor investido num curso como esse? Onde eu vou aprender sobre a cultura judaica, o hebraico bíblico, métodos de interpretação bíblica, ferramentas, qual vai ser o valor desse curso? E hoje, pessoal, durante eu gravo esse vídeo, até no presente momento, e o valor hoje, exatamente hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o valor está apenas R$149,00. Esses R$149,00, você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Você parcelando os R$149,00 no cartão, em 12 vezes, você vai pagar R$14,52 por mês. Pessoal, por R$14,00 por mês, por R$15,00, vamos arredondar para R$15,00, por R$15,00 por mês, você vai ter acesso a todo esse material que eu falei, e fora as outras aulas que eu vou acrescentar durante esse ano. Pessoal, só o valor do nosso curso de bônus, que é o de cultura judaica, esse curso de cultura judaica, se ele for vendido separado, ele sai por R$224,00. Só esse modo de cultura judaica, ele é maior do que o valor do curso inteiro. E hoje, comprando hoje com a gente, porque a gente não pode te alfabetizar em hebraico sem te ensinar sobre a cultura judaica. Esse curso de cultura judaica, a gente acrescentou como um bônus para você ser alfabetizado em hebraico e também saber sobre a cultura judaica. Então, só o de cultura judaica, R$224,00 comprado, separado. Junto com o curso de alfabetização bíblico, ele vem exatamente como um bônus ao curso de hebraico bíblico. Pessoal, a oportunidade de você aprender sobre o hebraico bíblico, a cultura judaica, métodos de interpretação bíblica, essa oportunidade é exatamente para hoje. Você tem a opção de fechar esse vídeo e sair daqui e continuar da mesma forma? Ou você pode tomar uma decisão e mudar completamente a forma de você interpretar a Bíblia Sagrada e ministrar a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você me ouviu até aqui, é porque eu desejo o arde no seu coração de ser um pregador diferente, um professor diferente e uma pessoa que saiba manusear a Palavra de Deus de uma forma diferenciada. Então, hoje eu deixo para você essa escolha. Clique no botão aqui abaixo, faça a sua matrícula e transforme a forma de você interpretar a Bíblia Sagrada ou você simplesmente pode fechar essa janela em algum lugar aqui em cima ou até mesmo tentar aprender sozinho pela internet. Confesso, pessoal, eu já tentei aprender sozinho pela internet vendo os vídeos do YouTube, só que infelizmente não é assim que funciona. Se não tiver um método provado, testado e validado, dificilmente você vai se comprometer em aprender de verdade. Então, a escolha hoje ela fica por sua conta. Ou clique aqui, faça a sua matrícula no botão aqui abaixo esse botão que está aqui embaixo para você fazer a sua matrícula ele vai estar aqui com o tempo determinado depois que o contador finalizar esse botão some e você não vai conseguir mais fazer a sua matrícula. Ou se a gente conseguir fazer a sua matrícula possivelmente o bônus de cultura judaica a gente não consegue acrescentar. Então, realmente, pessoal, para a gente conseguir atender todos os alunos que chegam até nós a gente precisa colocar limitações. Então, para eu conseguir dar um suporte legal para todos os alunos eu preciso limitar. Então, se você está vendo esse vídeo ainda e o botão estiver aqui embaixo quer dizer que você ainda tem a oportunidade de se matricular e estudar conosco. Se esse botão não tiver vai ter um formulário aqui embaixo esse formulário para você se inscrever para a próxima turma. Aí você deixa o seu nome o seu e-mail e a gente se encontra na próxima turma abrindo vagas. Então, se você está vendo ainda esse botão aqui embaixo de comprar de fazer a sua matrícula clique nele e a gente se encontra na área de membro. Até mais. Tchau, tchau.